Se você gosta de iluminadores, eu tenho certeza que você vai gostar da resenha de hoje. A gente vai conferir a resenha e mais detalhes sobre essas duas paletinhas de iluminadores da Ruby Rose. Desde quando eu encontrei, eu tenho usado bastante. Inclusive, nos últimos tutoriais, ela tem aparecido por aqui. E vez ou outra, sempre aparece um comentário perguntando um pouco mais sobre ela e pedindo a resenha. Então, cá estou eu aqui. Como muitas de vocês já sabem, a Ruby Rose não parou por aqui. Junto com essa, lançou outras opções. E recentemente, lá pro final do ano, lançou muitas outras. Então, pra que não fique muito confuso e muita coisa misturada, resolvi separar por partes as resenhas. Assim não fica as ideias muito misturadas e eu consigo passar pra vocês com mais clareza sobre a minha experiência com relação a cada produto. Essa primeira parte, então, será falando sobre as paletas Sunset Highlighter. Como vocês já devem ter visto por aí, a grande sacada da marca foi, mais uma vez, se inspirar em produtos gringos. Estou praticamente copiado de uma marca que já existe lá fora. Tendo qualidade, eu não vejo nenhum problema nisso. E a gente acaba se beneficiando em tanto. Tendo opções de produtos bonitos, de qualidade e com preço acessível. Embalagem quadradinha, cartonada, super levinha. Tudo que você quiser saber sobre o produto tá aqui atrás, tanto sobre os dados, especificações. A paletinha vem com quatro iluminadores, sendo três em pó e um cremoso. Essa versão é a Light e as tonalidades são um pouquinho mais claras, um pouquinho mais leve. Esse é o iluminador cremoso, se chama Light Sand. Olha essa pigmentação. Não sei se vai dar pra ver direito, mas ele tem um iluminador mais puxado pro douradinho. Ele pode ser usado tanto sozinho, quanto como um primer, um potencializador do iluminador. Seguir tem um iluminador mais puxado pro branco. Ele é muito cintilante. Vou aplicar aqui do lado. Ó. Não é aquele iluminador que eu uso sozinho. E quem me acompanha já viu que eu tenho usado muito na parte dos olhos. Principalmente pra iluminar esse canto interno aqui do olho. Eu acho que fica super bonito. Agora a gente vai pro Hot Sand, que é esse iluminador mais puxado pro douradinho. Vou aplicar aqui. Esse é o meu favorito pra aplicar no rosto. Agora a gente tem o Light Sunset, que é um rosinha. Esse eu já acho mais interessante usar como blush. Ou potencializar seu blush opaco, deixar ele com um toque mais iluminado. Aqui. Ó. Ficou bem levinho, né? Vale destacar sobre a textura desse produto. Eu achei que ele é bem leve, não esfarela. Já o primeiro toque já atinge a pigmentação. Não é daquele produto que você precisa esfregar. Não sei se vocês notaram, mas eu tô com o rosto sem contorno, sem iluminador, sem nada. Pra fazer a aplicação aqui junto com vocês. Vou começar fazendo a aplicação do cremoso. Pego com bastante cautela, pra que não pese tanto. Aqui sem e aqui com. Ele é aquele glow sutil, leve. Eu já cheguei a usar até na pálpebra móvel. Achei bem interessante. Ficou com um iluminado assim levinho. E eu vou usar ele como prime do iluminador. Vou aplicar o Hot Sand. Potencializar esse iluminado. Gente, olha isso. Olha a diferença. Sem col. O branquinho, ele tá aqui ó, no cantinho da lágrima. Que ele dá um toque iluminado muito bonito. Olha a diferença desse pra esse. Acho lindo, dá um efeito ótimo. O Light Sunset com o blush. Esse em particular eu achei bem leve. Mas o iluminador, meu Deus. Agora eu vou ficar meio a meio. Meio pronto, meio não pronto. As tonalidades ficaram bacanas pro meu tom de pele. A única tonalidade que eu achei que não sobressaiu muito. Que eu achei mais levinha de todas. Foi a Light Sunset. Que é esse rosinha aqui. Talvez numa pele bem branquinha mesmo. Mais branquinha do que o meu tom de pele. Ele se destaca um pouco mais. Agora a gente vai pra versão Dark. Dark Sunset Highlighter. Palhetas de tonalidades específicas de morena a negra. Eu vejo diferença, mas não é aquela coisa muito distante de tonalidade uma da outra. Pra diferenciar a embalagem, a gente vê a diferença na tonalidade. A Light é um pouquinho mais laranja, amarelinho. E a Dark é rosa com salmão. Também vem iluminador cremoso. Aqui no caso vem escrito Bronze Shadow. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Deixa eu ver se dá pra aplicar aqui. Do lado dos outros. Ele é mais bronze, né? Ele é um pouquinho mais dourado do que o da outra palheta. A opção Sea Foam, acho que é isso, assim que fala. Que se comparado ao Hot Sand da Light, ele é só um pouquinho mais fechado. Não é tanto também, não. Eu uso essa tonalidade tranquilamente e fica lindo. Ó, aqui do lado. Olha. Lindo. Agora sim, a tonalidade mais escura comparado à Light é esse Gold Glaze. Tom de marrom bem iluminado. Pra quem tem a pele mais clarinha, ele pode funcionar como um bronze. Bronze aqui. E agora por último, Dark Sunset. Que esse sim, acredito eu, que funcione melhor como blush. Comparado ao Light Sunset da Light, ele tem um tom mais puxado pro pêssego. Não tão rosadinho quanto esse daqui, ó. Aqui vai dar pra ver? Ó, possui uma exuberante cintilância, hein? Uh, bem levinho também, né? Desse lado aqui não tem nada. Então eu vou começar aplicando o Bronze Shadow, que é o de textura cremosa. Vou aplicar o C4. Olha a intensidade disso. Tô dando uma olhada aqui comparando ao Light. Ó, esse aqui é o Light e esse aqui é o Dark. Parece que o Light sobressaiu mais, né? Até porque ele é mais aberto. Ele tem uma tonalidade mais clara. Eu vou usar o Gold Glaze como bronzer. Em particular, não gosto muito de contorno cintilante, de contorno iluminador. Prefiro mais opaco, acho que fica mais natural. Mas a gente tem que conhecer, né? Tem que testar. Agora eu vou para o blush. Vou usar o Dark Sunset. Tipo um blush com um fundinho mais pêssego. Vou usar esse Hot Sands aqui, no arquinho do lábio. Vou usar esse Cia Foam no topo do nariz. Pra ficar tudo igual, vou aplicar o branquinho aqui também, ó. No canto do olho. Porque ficou faltando, né? Senão vai ficar diferente. Olha a diferença que dá na maquiagem. E olha que eu não apliquei praticamente nada nos olhos. Eu apliquei uma sombra com fundo alaranjado, delineador, máscara de cílios e só. E agora esse ponto de luz aqui com esse branquinho da Light. Paletinha super aprovada e recomendada. Possui ótima pigmentação. É aquela pigmentação mediana, não é nem tão... Aquela pigmentação suficiente que dá aquele glow necessário, suficiente pra deixar a sua pele mais iluminada. Vocês estão conseguindo notar na minha maquiagem o tanto que ele tá iluminado e tá bonito. Muitos já estão comentando que as outras paletas que vieram depois estão muito mais pigmentadas. Não posso falar quanto a isso ainda pra vocês. Mas em breve, testo e trago aqui mais detalhes. Pra mim, essa daqui já basta. Sem contar a questão do valor, né, gente? Eu paguei exatamente R$20. Dá pra ver aí o precinho? R$20. No atacado sai R$18. Eu encontrei na Lux Makeup, que fica dentro no Mercadão de Madureira. Eu já tinha comentado com vocês, inclusive, no vídeo de comprinha. Se você já testou e tem essa palestinha de iluminadores, compartilha aqui com a gente nos comentários a sua opinião, sua experiência. Isso é muito importante, porque assim a gente vai analisando a performance com cada uma. Se você gostou desse vídeo, já sabe. Clica aqui no gostei pra saber que você gostou. Se inscreva no canal pra ficar por dentro dos últimos vídeos. E a gente se encontra no próximo. Um beijo, fique com Deus e obrigado pelo carinho. Tchau, tchau. Agora eu tô aqui, toda iluminada e pensa numa pena pra tirar essa maquiagem. Meu filho tá aqui do lado, ó, olhando, doido pra ir passear. Olha isso aqui, olha isso aqui. A mamãe vai levar pra você ir pra passear, bebê. Ela vai tirar sua maquiagem um pouquinho, mas a mamãe já vai te levar, tá? Dá beijo, dá tchau, as meninas. Tchau. Tchau.